Você que tem algum animal doméstico, cão ou gato, por exemplo, e não é só comprar algum e levar pra casa, hein? É necessário limpar o ambiente onde ele costuma ficar e, principalmente, fazer uma higiene adequada no bichinho. Em Governador Valadares, especialistas alertam sobre o surgimento de parasitas. Quem tem um bichinho de estimação já sabe. Carrapatos e pulgas são um problemão para a saúde deles. Os parasitas podem provocar várias doenças. Pulgas e carrapatos podem transmitir doenças, que são as hemoparasitoses. É muito comum os carrapatos transmitirem babésia, erlíquia, anaplasma. Nós pegamos rotineiramente no nosso quadro clínico. Muitas doenças podem agravar muito o quadro do animal, comprometendo a saúde do paciente. E, dependendo do quadro, em quadro mais grave, pode vir até a óbito, pode levar ao óbito do animal. Em Governador Valadares, a leishmaniose assombra os tutores dos pets. Segundo a veterinária, a doença é uma endemia na cidade. A leishmaniose, por exemplo, é uma doença transmitida por um mosquito. E é muito grave, né? Valadares é uma cidade endêmica, então tem vários fatores. Nós, rotineiramente, nós também pegamos casos de pacientes com leishmaniose. Hoje em dia, há o tratamento para a leishmania, né? Para a leishmaniose. Só que também tudo vai de acordo com a condição clínica do animal, avaliação de um médico veterinário, exames laboratoriais. Para quem tem um cão ou gato em casa, é preciso atenção a uma possível infecção. Às vezes, esse animal vai apresentar prostração, diminuição de alimento, né? De apetite, fraqueza. Muitas vezes, num quadro mais grave, até um sangramento nasal. Isso aí tudo é de acordo com o resultado de exames laboratoriais. A gente consegue avaliar tudo isso e ir para o diagnóstico de uma hemoparasitose, fazendo exames específicos. No bairro São Paulo, este pet shop registrou um aumento na procura por medicamentos que são usados no tratamento de doenças provocadas por parasitas. Como é que o remédio age? Ele age na corrente sanguínea do animal que você dá e quando o parasita pica, ele morre automaticamente. Tanto a pulga quanto o carrapato. É tudo vioral, é administrado num único comprimido, dose única, com a funcionalidade de 35 dias nas maiorias das marcas. Há, inclusive, uma coleira para prevenir a leishmaniose. Isso, a funcionalidade, você coloca ela meio externo. Ela não repele o carrapato. Ela mata o carrapato e a pulga. E ela tem uma outra vantagem também, que ela mata o mosquito da leishmaniose. Devido à suspensão da vacina, está dando uma demanda muito grande e aumentou 90% dos casos de procura da coleira. Porque ela faz pulga, carrapato, mosquito da leishmaniose. Ela mata esses parasitas e dá essa proteção para o animal até em oito meses. A veterinária ressalta quais os cuidados que precisam ser tomados para prevenir as infecções por parasitas. Hoje em dia também, o mercado nos oferece algumas medicações que eles fazem uso como função de repelente. Então, tem as coleirinhas para ser colocadas, medicamentos tópicos, que são as pepetas, colocados no dorso do animal. Fazem o controle por ser repelente para o animal.